Quando ainda estamos longe de estar preparados para as escolhas da vida, cansamos de ouvir a mesma pergunta. O que você vai ser quando crescer? Para o Luciano, a resposta sempre foi médico. O Luciano contava as horas para chegar o dia em que seu pai, doutor, o levava para o consultório. Ali era seu parque de diversões. A sala do pai era o brinquedo mais atrativo. Ao invés de ver sofrimento e dor, ele enxergava a cura, a esperança, a vida. A certeza de ser médico, o Luciano traz desde criança. E agora, com a mesma certeza, ele pode escolher onde estudar. Você tinha um sonho. Nós também. Medicina FAI. Prova dia 27 de junho. FAI. Eu escolho. Adamantina, São Paulo. Abertura flutu superou. Legenda Adriana Zanotto